Olá leitores do Mr. Zig, vocês estão reconhecendo onde é que eu tô? Estão reconhecendo esse cenário? Então nós estamos nos bastidores do musical Milton Nascimento Nada Será Como Antes, confere aí! Encontrando essa rua uma cidade Sonhando seus metais Encontrando a cidade La 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 Finalmente Maria Brava aqui no Mr. Zig! Gente, que honra! Meu Deus! Finalmente no Mr. Zig! Eu que delícia! E Maria, vem cá, pra cantar Maria Maria, tinha que ser uma Maria? Olha, eu vou falar aqui, essa foi uma das grandes surpresas do espetáculo. Isso era uma questão, né? Nossa, quem vai cantar Maria Maria, né? E eu mesmo falava, gente, não vai ser eu, né? Pô, isso é muito óbvio, né? Cada um tinha uma ideia, né? Eu achava que ia ser um homem, aí tinha uma pessoa que achava que ia ser um número vocal, e aí veio, finalmente veio um e-mail, amanhã vai ser não sei o que, não sei o que, Maria Maria. Aí tá, e a gente tá lá, não sei o que, aí finalmente chegou, tá lá o Claudio, a gente ensaiando, aí eu perguntei, e aí, Claudio, quem vai cantar Maria Maria? Ele, ué, você, é claro! Aí eu, eu? Como assim, cara? Mas é uma honra muito grande essa música, além de ser o meu nome, ela, eu acho que ela fala muito sobre a vida da mulher, mas também a vida do artista, né? A coisa da gente ter sonho sempre, ter garra, e eu acho muito simbólico quando eu falo quem tem na pele essa marca, porque eu tenho várias tatuagens, né? E eu tenho escrito Maria no meu corpo, então quando eu falo isso, é tudo muito simbólico, né? A minha próxima tatuagem vai ser uma Nossa Senhora, não tem como, eu... Essa música foi muito, tocou muito mesmo pra mim. E quando o Milton veio assistir aquela primeira vez esse tatuagem, qual foi a sensação, né? Qual foi a sensação que você teve? Olha, pra mim, assim, já é uma coisa muito mais pessoal até do que pras outras pessoas, porque o Milton, ele foi padrinho de casamento dos meus pais. Então, ele já me conhece desde da barriga, assim, ele é uma pessoa que faz parte da minha vida. A primeira vez que ele assistiu a peça não foi a peça que ele assistiu, ele veio ver um ensaio numa sala com luz fria, gente de roupa de ensaio, assim, tipo, gente, a gente fala assim, se a gente passou por aquilo, a gente passa por qualquer coisa. Era assim, tipo, a gente, eu cantando aquilo, o Milton aqui, assim, sabe? E, não, aquilo foi uma loucura, assim, foi a nossa estreia, aquele dia foi a nossa estreia. Música Música Agora é hora do coração bater mais forte. Veja o trechinho do Claudio Lins cantando nada menos do que Caçador de Mim, uma das principais músicas do espetáculo. Música 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 No espetáculo, Charles Miller e Claudio Botelho dão um presente para os fãs da Estrela Blanco e do Pedro Sol, a canção Amor de Índio. Música Oi, gente, eu sou o Claudio Lins. Fala aí, galera que segue o site Mr. Zig. Eu convido a vocês, leitores do Mr. Zig. Venham assistir Milton Nascimento. Nada Será Como Antes, aqui no Teatro Gel, em São Paulo. No bairro Pinheiros, Instituto Tomiotaki. Às sextas, sábados e domingos. Estou esperando vocês. Venham. Música Música Vale a pena? Olha, eu acho que sim, hein? Milton Nascimento, Nada Será Como Antes, está em cartaz no Teatro Gel, até o dia 26 de maio. Corre que ainda dá tempo! Música Foi voando sobre o mundo, nas asas da panela. Música 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 Música